Minha gente, sempre trazemos casos aqui e acompanhamos. Lembra do Valdemir, que saiu de casa aqui em Sergipe para vender o carro dele no interior do estado de Pernambuco? Nós acabamos de receber aqui a informação da família deste homem. O carro dele foi encontrado no município de Cabrobó, lá em Pernambuco. O veículo estava em um assentamento de um movimento sem terra, mas infelizmente ainda não há informações sobre o paradeiro do Valdemir. Qualquer informação você pode ligar para o Disque Denúncia, 181 é o telefone. A gente torce aqui para que esse Sergipe Pano possa ser localizado, encontrado vivo e que volte para a sua casa, para a sua família. O carro foi localizado, mas o homem permanece desaparecido. Vem para o lado.